O Campeonato Europeu de Futebol Euro 2016 acontece de 10 de junho a 10 de julho na França. A partida de abertura e a final serão no Stade de France, no subúrbio parisiense, com capacidade para 80 mil espectadores. As partidas acontecem em Paris, Lille, Lens, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon e Saint-Étienne. Essa é a terceira vez que a França cediu o evento, mais do que qualquer outro país. A primeira edição foi exatamente em Paris, em 1960. O francês Michel Platini foi suspenso da presidência da UEFA há poucos meses do campeonato, mas tem um recorde de gols marcados, 9 em 1984. Nesse mesmo ano, a seleção francesa ganhou a espanhola por 2 a 0. Essa foi a última vez que uma seleção ganhou um campeonato europeu em casa. Alemanha e Espanha têm um recorde de vitórias, 3 cada uma, seguidos pela França com 2. Em 2016, 53 seleções vão participar da classificação, como sede a França Poules-etapa. 24 equipes participam da fase final. Foram 16 nos últimos anos. Os jogos serão transmitidos para mais de 230 países em todo o mundo, cada um deles com 150 milhões de telespectadores. Os organizadores esperam um total de 2,5 milhões de espectadores nos estádios. Os jogos serão transmitidos para mais de 230 países em todo o mundo, cada um deles com 1,5 milhões de telespectadores.